Direciona o seu fome e sua motivação para alcançar esse sucesso. Identifique o que você precisa para alcançar a sua meta. Onde você se encontra? Onde você quer chegar? Traça estratégias a curto, médio e longo prazo. É o que eu falei para vocês que eu faço. Lógico que essas estratégias vão mudando, porque muda alguma coisa no curto prazo. Você vai mudando para um médio prazo, para um longo prazo para você alcançar o que você quer. Mas tenha isso em mente, senão você se perde. Terceiro passo. Aprenda a fazer sacrifícios. Aprenda a fazer sacrifícios. É o mais importante. Porque a gente só se vê lá no topo. Mas a gente não quer a base. A gente não quer a relação de cada corpo das cinco horas da manhã. De lá pegar uma gaiola, de rato, no biotério, não lavar os rato, perder rato, cair no chão com os rato. Eu passei isso tudo. Até ontem. Quase. Mas ninguém vê. Não tem live, não tem Instagram, não tem glamour, os cabelos vão para cima. Você está toda sedorenta. Toma um pito no final, porque você fez aquilo errado. E alguém faz melhor que você. Queria, sem estudar muito, nutrição é ciência. Eu posso vir falar para vocês de sucesso, posso falar para vocês de redes sociais. Mas nutrição é ciência. Sem ciência, tudo é vazio. Contra o C e contra o V na nutrição, não. Pelo amor de Deus. Estudar muito. A não ser que você queira fazer sucesso em outra área, que talvez exista alguma área que você possa fazer sucesso sem estudar. Não conheço. Mas talvez existam caminhos mais fáceis. Mas na nutrição, na medicina, nas áreas da saúde, na psicologia, na fisioterapia, na enfermagem, no fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo, o farmacêutico, todo mundo da área da saúde tem que ter a ciência como base. Dá para buscar ler no Google. O Google ajuda muita coisa. Mas tem que ler o PubMed. E tem que ler mesmo. Tem que ter interpretação naquele artigo. Senão você vai levar para a primeira pessoa que posta. Porque você só está copiando. Você não está estudando. Às vezes eu coloco para vocês lá uns stories. Ah, duas da manhã aqui escrevendo, estudando. E eu concesso a vocês que eu não coloco tudo. Todas as horas que eu estou estudando. Porque às vezes eu tenho medo. Também eu coloco 100% da vida, né, gente? São pessoas que se sentem donos no seu caminho. Mas porque às vezes a pessoa fala Pô, se a mulher não dorme? Não, se a mulher não tem final de semana que ela não estuda? Quase não tem, gente. Na minha trajetória, na minha carreira, Para eu chegar onde eu quero chegar, Eu praticamente estudo todos os finais de semana. Nem que seja no sábado, Seis, cinco da manhã antes dos meus filhos acordarem Para depois estar com ele. Nem que seja naquele horáriozinho da tarde Que eu queria tirar aquele cochilo. Mas eles estão lá. É a hora que eles ficam nos joguinhos. E aí eu aproveito para estudar. Podia estar cochilando. Podia estar passeando. Podia estar fazendo as unhas. Mas eu tenho claro na minha mente Que eu não vou chegar onde eu quero chegar Se eu não estudar muito. E eu estudo muito desde que eu era criança. Eu colocava as minhas primeiras palestras Pessoas que assistiram minhas palestras na vida E falaram minhas bonecas. Porque eu lembro perfeitamente Eu devia ter uns oito, nove anos de idade Domingo à tarde, estudando para a prova de geografia. Estudando sobre Rio. Eu me lembro que eu estou sendo perfeitamente. Minhas bonecas todas sentadas na escada Lá na Imoraes, na minha cidade. E eu com uma coisinha na mão Como se fosse um microfone. Eu só ia dar. Eu queria fazer sucesso. Na época eu achava que era Pegar o microfone da Xuxa, Ser paquita, qualquer coisa. Mas eu não tinha chance para isso. Então eu tive que estudar muito. E aí eu pegava o microfone E ensinava tudo de geografia para aquelas bonecas. E eu falava, falava. E eu me lembro até da minha mãe falando E eu me ensinava Ah, tá bom. Você já estudou muito com essa prova. E eu queria fazer as bonecas entenderem aquilo. A gente tem que estudar muito. E se você não estiver disposto a isso, Na área da saúde vai ser difícil para você. Abrir mão aos centros de prazeres. Economizar. Tem que economizar. Às vezes aquela roupa nova que você não vai comprar Porque você quer fazer o curso de pós-graduação Na etopalda, Andréa Fritz Só que o dinheiro está curto. Aí você pensa assim Não, mas esse salão Não abre mão, não. Esse salão. Né? Não que o salão seja importante. Mas já economizei. E eu economizo para fazer certas coisas. Minha primeira logomarca Entrei num concurso na internet. O cara pagava 200 reais. Primeira logo da nutrição. Sei lá, seis anos atrás. Entrei num concurso Meu marido descobriu uma faz aqui pelo Google Tem uma empresa online de jovens, estudantes Que se você coloca o que você quer E faz um concurso Você paga 200 reais E você escolhe um dos assinórios Eu falei, opa, 200 reais eu tenho. E fez minha primeira logomarca. Investi em graduação, pós-graduação Congresso, eventos, marketing digital. Eu me lembro que desde que eu entrei na nutrição maternofotil Eu frequento uma média de sete congressos por ano. Sempre um ou dois internacionais. E eu nunca... Ninguém me deu dinheiro para isso, tá, gente? Às vezes as pessoas... Pessoas que não entendem, não conhecem a sua história Falaram, ah, mas você tem seu marido dela Deve ter cavado com homem rico, não é assim? O povo não gosta de falar assim? Mas eu me orgulho de dizer que eu vim de uma família simples Do interior de Minas Gerais Um pai agricultor, uma mãe professora E eu me lembro claramente da minha mãe juntando Tudo que ela tinha de dinheiro Para dar alguma coisa para a gente E eu me lembro, quando eu era criança Das minhas amigas, todo mundo de roupa nova E eu tinha aquelas mudinhas de roupa ali E eu não ia em colatina Porque eu achei que era em colatina comprar roupa Mas eu não ia em colatina comprar roupa Porque eu não tinha condição financeira para isso E eu me orgulho muito disso Hoje eu tenho marcas e empresas que querem me vestir Olha o vestido, vestido Veste, vestido, vestido Olha você Porque querem associar o nome deles ao meu nome E quando eu fui estudar Eu tinha em mente que eu queria estudar Estudei em escola pública a vida inteira Com o mesmo amor que eu estudei em qualquer outra escola E aprendi muito nessa escola pública Hoje minha mãe era professora E eu me lembro que naquela época O chique era fazer festa de 15 anos Todo mundo queria fazer festa de 15 anos Daquela manga bufante Pelo menos eu não paguei esse mico Porque eu falei para a mãe Mãe, o dinheiro que você vai usar Para fazer uma festa para mim Eu queria que você guardasse Para me deixar sair para estudar Porque se eu continuar aqui Eu não vou conseguir passar na universidade federal Então eu queria que você não me desse a festa E que você pegasse esse dinheiro E investisse para eu sair para estudar E a minha mãe fez isso Fez uma festa simples E me deu uma doção de estudar Meu pai já tinha dito que do bolso dele Eu saia um real para eu sair para estudar Embora ele fosse muito amado Maravilhoso Ele era um homem da roça Ele não se importava com isso E a minha mãe fez isso Fez todo o sacrifício Com dinheiro de professor Ajudando a manter a casa E me mandou sair de Amorés Eu moro em Governador Valadares Com 16 anos Para fazer o segundo ano do ensino médio Eu tinha 15 anos ainda E ia completar 16 anos lá naquele ano E eu me lembro que eu fui estudar E eu me lembro que na primeira Eu morava numa república muito pequenininha Eu morei nove anos em república E era uma kitnet com quatro mulheres E eu colocava as minhas roupas Numa caixa de papelão Pequena Eu também não tinha muita roupa Não fazia diferença E eu comprei um papel Crepon rosa Porque eu falei Se você é para pôr roupa na caixa Vai ser com estilo Encapei essa caixa toda linda Guardava minhas roupinhas ali Colocava debaixo da minha cama Porque eu não tinha Alguma gaveta Para guardar minhas roupas Eu não conto isso com miséria nenhuma Eu conto super feliz Eu era tão feliz quanto eu sou hoje Só que eu aprendi a fazer sacrifícios E eu aprendi a investir No que era importante para mim E até hoje eu penso Isso é importante Isso vai me ajudar a chegar Onde eu quero chegar Então eu vou investir nisso Se não Eu não vou investir Se quiser voar mais alto Leia e fale inglês Não dá, gente Não dá para falar Não dá para Se você não lê inglês Você já está fora da atenção científica Você tem que ler inglês E se você quiser voar mais alto Ainda fale também inglês E se você quiser